Oi, gente! Oi, meninas! Eu vim falar desse Gabriel aqui, que eu vim mostrar ele. Eu gosto do meu irmãozinho, ele acabou de nascer, que ele trouxe a Rapunzel pra mim. E depois, eu tenho um filme da Rapunzel, que a Rapunzel não tem sapato. Ele me deu... O que ele fez? Não, não faz assim, não, tadinho. Bom, posso falar? O Gabriel acabou de nascer, que ele trouxe a Rapunzel pra mim. E ele acabou de... Você cuida dele? Cuido. O que você faz pra ele? Eu pego outro brinquedo pra ele, da caixa dele, outro brinquedo, outro brinquedo, é que ele não para de chorar, ele não obedece ninguém. Mas eu cuido dele, eu fico brincando e ele fica quietinho. Ficou titinho no filme e ele fica quietinho. Por que ele não obedece? Porque... Fica de noite e ele não para de chorar, não para nenhum segundo. É que ele... É que eu fico... Eu fico aqui a culpada, é que ele não para, é que eu tô a culpada fazendo minhas coisas. O que que ele mais gosta de assistir? Ele gosta de assistir... A galinha pintadinha. E você gosta também? Sim. Você vai jogar. Mas vai ter que... Você vai jogar. Ó, ele é bravo, cuidado. E... O que o Gabriel gosta mais? O que mais? Vai lá que eu vou perguntar. E eu posso dormir e você olha ele para mim? Não? Não. Você ainda não olha ele para mim dormir? Não, você vai pôr ele no meu berço. E você vai pôr... No berço? Não. Você vai pôr ele no seu... Ele vai... Você vai pôr no berço dele. E eu vou dormir com você. Exato. Ele vai derrubar meu celular, Lia. Põe. Pega ele no colo. O que você foi? Agora ele quer. Oh, que dó. O bebê contrariado. Pega ele. O que você foi? O que você foi? Oi. Ai, meu Deus. É. É. Muitas emoções. Muitas emoções. Muitas emoções. E aí. Se você foi? E aí. Pega ele. Quero. Tchau, tchau.